Agora presta atenção que eu vou mostrar pra você um acidente que foi registrado na tarde de hoje, tarde dessa terça-feira, e foi no Jardim Panorama, bem próximo, inclusive, da sede da RIC TV, lá em Toledo. Olha só, flagrante de circuito de segurança, a batida foi entre uma moto e um ônibus, foi bem no cruzamento da Avenida Senadora Tiro Fontana com a rua Willibarte. O motociclista, ele cortou a frente do outro veículo. Antes imagem de circuito de segurança, agora o registro é de Daniel Bezerra, que estava no local também, tá? O condutor da moto, de 25 anos, teve ferimentos moderados e foi levado, então, até a unidade de pronto atendimento. Tem um semáforo, funciona dando a preferência, a gente viu aí, claramente, inclusive, que estava aberto para ambos os lados, mas o motociclista, de repente, não viu, enfim, por mais que seja um veículo grande, enfim, não se sabe o que aconteceu, e cortou a frente do veículo, nesse momento, foi atingido por um ônibus do transporte público da cidade de Toledo, tá? Ainda bem que não foi mais grave, mas ele precisou de atendimento e foi levado à unidade da LAR.